Olá, eu sou Elisa Mâncio e estou aqui para responder algumas perguntas dos nossos internautas. Antes de mais nada, eu quero deixar uma pergunta para você. Internet é de Deus ou é do diabo? Bem, eu recebi uma pergunta aqui bem interessante. E antes de ler essa pergunta, eu quero levar nossa conversa para Colossenses 1, 15 e 16. Vou ler para vocês na íntegra aqui na NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Porque dele e por ele são todas as coisas, né? E eu recebi uma pergunta aqui muito interessante que eu quero ler até na íntegra para você. Mas ouvi uma ministração de uma pastora falando que ela não divulga ninguém, porque ela não mostra quem Deus não quer mostrar, porque acredita que quando é vontade de Deus, não se precisa de estratégia de mídias. Bem, eu recebi essa mensagem no meu Instagram de uma seguidora minha comentando que ela fez um curso que eu ministrei aula na internet sobre redes sociais, o Navega Aí, que eu gravei para a Hitchwell, e ela disse que saiu do curso muito motivada a trabalhar as mídias sociais da igreja dela, mas que logo em seguida ela viu uma pregação, uma mensagem de uma pastora, falando, como eu li aqui, que nessa mensagem ela fala que não divulga ninguém, que não precisa de estratégia para falar do reino de Deus. Bem, eu estou aqui para discordar dessa pastora. Não que eu não entendo o contexto da mensagem, eu não vi a pregação, então eu não tenho como falar sobre isso. Mas eu tenho como falar sobre a minha caminhada. Eu, como jornalista cristã, trabalhando no meio cristão desde 2007, com comunicação digital, com jornalismo, com mídias sociais, eu posso dizer que ao longo de todos esses anos, quase 13 anos já, completos, eu falei com muito mais pessoas na internet do que eu falaria apenas pessoalmente. Então eu tenho dado palestras, treinamentos e vários outros tipos de mensagem por meio das minhas postagens nas redes sociais, orientando as pessoas a cumprirem marcos 16, 15, e de pelo mundo todo e pregar o evangelho a todas as pessoas, aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram, no Twitter. Eu acredito sim que nós podemos usar a internet como uma auxiliadora nesse momento de levar a mensagem. Assim como a Bíblia é uma tecnologia, por meio do livro, a palavra de Deus chegou até nós nos dias de hoje, hoje nós temos a Bíblia online, temos aplicativo da Bíblia, podemos fazer estudos bíblicos, assistir cultos online, ainda mais no período de pandemia, da quarentena, assistir tantas mensagens online, eu não consigo acreditar que uma tecnologia como essa, ela pode ser entregue nas mãos do nosso inimigo. Eu acredito sim que o meio digital pode ser usado para propagar a mensagem do reino de Deus. Não é puramente estratégia de marketing, de comunicação, de mídias. Eu acredito que, assim como a Bíblia é essa tecnologia que chegou até nós nos dias de hoje, por meio do livro, eu acredito que a internet, que os meios digitais, toda essa tecnologia, ela serve sim como ferramenta para propagar a mensagem de Deus e levar ela cada vez mais longe. Quantas vezes você publica um versículo nas redes sociais e alguém fala para você, nossa, isso era tudo que eu poderia ler, tudo que eu precisava ler hoje. Ou até nós mesmos, né? Quantas vezes a gente lê ou ouve uma música no Spotify, no Deezer, e fala, nossa, Deus, isso era tudo que eu precisava hoje, é o que eu precisava ouvir, era o que eu precisava ler, era a mensagem que eu precisava receber. Então, eu acredito sim que o meio digital pode ser usado para propagar a mensagem do reino de Deus. E não é uma questão de autodivulgar, de se divulgar como pessoa, mas é uma questão de como embaixadores de Cristo na Terra, nós levarmos a mensagem que Ele nos entregou. é ser os portadores das boas novas, da salvação. Eu acredito muito nisso. E dentro dessa linha, eu recebi uma outra pergunta aqui, perguntando como eu posso engajar mais pessoas nas minhas transmissões ao vivo. Ah, e também fala aqui sobre os stories do Instagram. Como que eu faço com meus stories alcancem mais pessoas? Bem, dentro do Instagram, todas as ferramentas que você utiliza do próprio Insta, vai alcançar mais pessoas a partir do seu uso. Então, vale a pena usar enquetes, usar a geolocalização, as hashtags, gifs, todas aquelas etiquetas que o Instagram nos oferece, a gente utilizar essas etiquetas faz com que o Instagram entenda que nós usamos aquele canal, aquela rede, muito e intensamente. Então, todas as novidades que saem no Instagram, eles aparecem para a gente cada vez mais de acordo com o nosso uso. Então, é importante você considerar fazer postagens nos stories todos os dias, porque assim a rede se torna mais dinâmica, apresenta mais conteúdos para os seus seguidores, e, claro, aumenta o alcance orgânico das suas postagens. Esse é um ponto. Agora, como aumentar o engajamento nas transmissões ao vivo? Eu tenho percebido que muita gente tem feito transmissões ao vivo, a live, sem fazer uma divulgação com antecedência. Tanto do seu Instagram, quanto do seu YouTube, ou da sua página do Facebook, você precisa, sim, preparar, fazer uma divulgação, enviar os seus links, os links das suas redes sociais, para as pessoas, seja por lista de transmissão, nos grupos que você participa no WhatsApp, as comunidades do Facebook, em todas as suas redes sociais. Você precisa, sim, divulgar. Fala, gente, se inscreve no meu canal, acompanha as minhas novidades, ativa as notificações no YouTube, para você saber quando eu estou ao vivo, quando tem vídeo novo. Todas elas são boas práticas, que a partir do momento em que você faz essa ampla divulgação, lembra as pessoas nos e-mails, olha, estarei ao vivo hoje, às 19h30. São técnicas e estratégias que vão trazer pessoas para as suas transmissões ao vivo. Lógico que nas primeiras transmissões, talvez não tenha aquele número considerável de pessoas que você gostaria, mas lembre-se sempre, nenhum número de pessoas assistindo a sua live, ou o seu vídeo depois da live, é pouco. Se você pensar que 10 pessoas assistiram essa transmissão ao vivo, considere se o cômodo onde você trabalha caberiam 10 pessoas, a sua casa, a sua sala, o seu quarto, caberiam 10 pessoas para você falar com elas? Muitas vezes, não. Então, eu penso que a gente tem que considerar todo o número importante de pessoas que assistiram, e lógico, com a frequência, com você tendo aquele hábito de fazer transmissões toda semana, em determinado dia ou horário, vão fazer com que as pessoas voltem nas suas redes sociais para acompanhar você, para interagir, para comentar. À medida que as pessoas se sentem confortáveis com essa prática, elas vão sim entrar nas suas redes sociais, nas suas transmissões ao vivo, e interagir com elas. E lógico, depois que terminou a transmissão ao vivo, pegue esse link, compartilhe em todas as suas redes sociais, avise que você tem vídeo gravado sobre determinado tema. Isso ajuda com que as pessoas voltem, comentem, compartilhem, e que elas interajam mais, envie as dúvidas dela para você. Isso vai ser bem interessante. Teste aí essas dicas, e depois vocês me contam o que vocês acham. E para você que está assistindo esse vídeo, você acredita que a internet pode ser usada para falar do reino de Deus? Eu acredito. E por isso que há tantos anos, eu trabalho capacitando pessoas e ministérios a falarem sobre o reino de Deus cada vez mais longe. De repente, se você está em outro país, em uma outra cidade, que eu estou em Minas Gerais, um outro estado, deixe aqui nos comentários de onde você é, porque as pessoas assim poderão saber de tantas pessoas que a gente consegue alcançar por meio aqui da internet, do meio digital. Eu te vejo na próxima semana com mais informações sobre mídias sociais, Elis Responde. Te vejo lá. E aí Tchau, tchau.